As imagens mostram o momento após a batida, o desespero das pessoas que chegaram no local. Olha os caras aí dentro queimando aí, ó. O acidente aconteceu na PR-492, próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Paraíso do Norte, no noroeste do Paraná. Com o impacto da batida, a viatura foi dividida ao meio e uma parte acabou pegando fogo. Débora Cristina Santos de Oliveira, que era soldado da Polícia Militar, trabalhava na região que compreende Paraíso do Norte e Mirador. E o subtenente Geraldo Domingos Macedo, que estava no comando do destacamento de PM São Carlos do Ivaí, morreram no local do acidente. De acordo com informações da Polícia Militar, a perícia esteve no local realizando todos os levantamentos e as causas do acidente serão apuradas. Segundo informações, no horário em que o acidente aconteceu, chovia muito na região, o que pode ter facilitado para que o acidente acontecesse. Então, a gente, por volta das 11h20, a gente recebeu aqui na entrada, aqui na nossa central de operações, uma ocorrência envolvendo viatura da polícia com incêndio. Então, nós deslocamos imediatamente para o local, o local era Paraíso do Norte, na rodovia, entrada para a cidade. Chegando no local, a equipe que deslocou até lá, verificou que as vítimas se tratavam de dois policiais, uma feminina e um masculino, subtenente masculino, uma soldada feminina. Já estavam fora da viatura. Verificaram também que o incêndio já estava sendo controlado por um caminhão-pipa, que era de uma empresa próxima ali e começou a dar primeira resposta. O veículo estava bem deteriorado, tanto que no momento da colisão, ele se dividiu em dois, se partiu em dois. Os corpos das vítimas já estavam em código 4 e os corpos delas estavam todos íntegros, não estavam carbonizados e não estavam dilacerados. Tanto que foi de fácil verificação de quais PMs se tratavam. Nosso pessoal, de imediato, fez isolamento do local, fez a segurança do local, verificou lá as condições das vítimas, constatou-se o óbito. Deu a primeira resposta no incêndio, mas como já tinha sido constatado o óbito, a única coisa a ser feita foi acionado o IML. Então nós acionamos o IML e aguardamos o IML no local.